A Procuradoria-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal que rejeite os pedidos de afastamento do Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvio Neivasques, e do Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Segundo a Vice-Procuradora Lindora Araújo, não há legitimidade processual nos pedidos e o caminho adequado seria o Ministério Público Federal. De acordo com a petição encaminhada por Lindora ao relator do inquérito no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, não há legitimidade processual nos pedidos feitos pelo deputado federal Marcelo Calero do PSD do Rio de Janeiro e pelo senador Randolfe Rodrigues da Rede do Amapá, além da falta de conexão das notícias crime com o objeto da apuração. No caso do chefe da defesa, o pedido foi feito por suposta atuação em benefício do presidente Jair Bolsonaro e o cometimento de possível crime de responsabilidade por uma nota na qual as Forças Armadas afirmam que o relatório em que confirma os dados da votação das eleições deste ano não exclui a possibilidade da existência de fraude nas urnas. O diretor da PRF, por sua vez, é suspeito de prevaricação no enfrentamento aos protestos de bolsonaristas em rodovias federais, após o resultado das eleições presidenciais que deram a vitória ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ação apresentada, os parlamentares pedem o imediato afastamento do ministro da Defesa. Segundo a vice-procuradora, é inadmissível a intervenção parlamentar ou da sociedade civil em procedimento criminal, já que a legislação processual penal não contempla a legitimação de terceiro para postular a abertura de inquérito ou diligências investigativas relativas a crime de ação penal pública. Lindor argumenta ainda que a legislação não admite a intervenção de indivíduos e entidades sem nenhuma ligação com os fatos em apuração. Segundo a vice-procuradora, o caminho adequado seria acionar o Ministério Público Federal para a adoção das medidas cabíveis. A vice-procuradora afirma também que não há indícios mínimos de delito que justifiquem uma apuração criminal. Além disso, ainda segundo Lindora, o caso já foi apreciado na instância eleitoral própria.